E o nosso tema agora é devo procurar essa pessoa, vamos ver se você deve procurar essa pessoa Traga energia dessa pessoa para cá e vamos ver se você deve procurar essa pessoa, tá bom? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce pessoal, é o canal da coruja, canal Enigma do Oriente, tá? Tá? Gratidão total a todos vocês que fazem do nosso canal um verdadeiro sucesso Vamos ver se você deve procurar essa pessoa, tá? Bom, quero lembrar vocês também da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Canal Enigma do Oriente, gente, é o canal da coruja, é o canal que mais cresce, hein? Bom, lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas também por um valor simbólico Resposta é via gravação de WhatsApp, tá? Vamos ver se você deve procurar essa pessoa Traz energia dessa pessoa para cá e vamos ver Canal Enigma do Oriente Obrigado por compartilhar o vídeo, por se inscreverem no canal E fazerem do nosso canal esse grande sucesso Sem vocês nada disso seria possível, tá bom? Fiz as 5 opções aqui Opa, ó, opção 5 é velhinha azul Que não quer ficar aqui em cima do negócio, vai ficar, velhinha Opção 4 é velhinha vermelha Opa, tá voando aqui, hein, gente Opção 3 é velhinha da cor preta Lembrando a vocês que as duas últimas opções São sempre para os solteiros Para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa Ok? Simples assim Então vamos lá, para vocês entenderem Opção 1, 2 e 3 Vela branca, velha amarela e velha vermelha É para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Opção 4 e 5 A velhinha vermelha, a velhinha azul É para quem nunca teve nada com esse ser humano Vamos dar início Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo e escolha Opção velhinha branca Opção da velhinha amarela Opção da velhinha preta Opção da velhinha vermelha Opção da velhinha azul, tá bom? Dê uma pausa no vídeo Eu vou dar continuidade Para que o nosso vídeo não fique tão extenso Tá bom, pessoal? Simples assim Para quem escolheu a velha da cor branca Opção número 1 Se você deve procurar essa pessoa Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão Vamos ver, você deve procurar esse ser humano Traz a energia da pessoa para cá E vamos juntos Descobrir se você deve procurar essa pessoa Vamos ver aqui Para você, meu amigo Minha amiga Que escolheu a opção número 1 A velhinha branca Se você deve procurar essa pessoa Aqui, pessoal Eu vejo Novas oportunidades com essa pessoa Eu vejo você realizando Seu desejo com essa pessoa Eu vejo Um relacionamento sério Possibilidade de relacionamento sério Com essa pessoa Porque Essa pessoa aqui Eu posso falar Que vocês têm um caminho A ser vivido Um caminho de amor Porque a carta 10 de copas Fala do final feliz no amor Fala de felicidade Plenitude e alegria E de reencontros Olha que legal Essa pessoa aqui Você deve procurar ela sim Eu vejo você comunicando Você conversando com ela Eu vejo mensagem Acontecendo entre vocês E com isso Essa pessoa voltando Para os seus caminhos Duas cartas Falam isso Voltando Trazendo uma estrutura Uma estabilidade Se você está separado Ou separada Dessa pessoa Vai ter uma grande virada Nessa situação aí E vocês vão ficar junto 10 de copas A carta do final feliz do amor Ou seja 2 10 de copas Gente Tem muito amor aqui Parabéns Para você Que escolheu a opção número 1 Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos feitiços Trabalhos E especialidades Na área amorosa Opção 2 Para quem escolheu A velhinha amarela Se você deve procurar Essa pessoa Vamos ver Pensa na pessoa Traz a energia dela Para cá E vamos descobrir Se você deve procurar Esse ser amado Canal Enigma do Oriente É o canal Que mais cresce Deixa no comentário O que você acha Do canal Sua cidade O bairro O estado Que você está falando Para quem escolheu A velhinha amarela Opção 2 Se você deve procurar Essa pessoa Pessoal O que eu posso Falar pra vocês Nesse exato momento É Sim pessoal Procura essa pessoa Por que que eu digo isso? Porque eu vejo Essa pessoa Mais equilibrada Vejo você Mais equilibrada E com isso Esse relacionamento Ele tem alguma coisa De cármico Sabe gente? Eu vejo aqui Que essa pessoa Já está na sua linha de vida E você está na linha de vida dela E eu vejo mais honestidade No relacionamento de vocês Por que essa honestidade? Mais clareza Porque existe amor Entre vocês Tá? Aqui Pra quem já não está com essa pessoa É uma reconciliação É um compromisso sério É um amor verdadeiro Que vai reinar Entre vocês aí Tá? Pode ter certeza Que eu vejo Um reencontro entre vocês E vejo vocês Com mais compreensão Eu vejo aqui Que essa pessoa Pode ser um pouco Ciumenta Ou você é ciumenta Mas eu vejo Que isso vai passar Eu vejo Que você tem que perder O orgulho E entrar em contato Com essa pessoa Com mais alegria Com mais leveza Sem falar de passado Eu vejo Se você procurar Essa pessoa Eu vejo Você tendo Mais estabilidade Mais estrutura Com essa pessoa Vejo vocês Matando a saudade Eu vejo Uma energia De amor Uma energia De esperança No ar Aonde vai haver Total possibilidade De uma reconciliação Entre vocês aí Para a maioria Das pessoas Mas é claro Porque é impossível Combinar com todo mundo Por isso Eu falo para vocês Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp Você já sabe É o Vinte e um nove nove Sete zero três Sete cinco quatro oito Vinte e um nove nove Sete zero três Sete cinco quatro oito Fazemos Fazemos magias Feitiços Em especialidade Na área amorosa Promoção Por tempo limitado Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta Via gravação De áudio Pelo whatsapp Opção três A pedrinha É a velhinha Preta Vamos ver se você deve Procurar essa pessoa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver se você deve Procurar essa pessoa Lembrando Essas opções É para quem já teve Alguma coisa Com esse ser amado Tá bom Vamos lá pessoal A energia que vibra aqui É o seguinte Se você deve procurar Essa pessoa ou não Essa pessoa aqui É uma pessoa Muito racional É uma pessoa fria Tá Uma pessoa muito orgulhosa E por isso Houve alguma coisa Que houve um termo E vocês terminaram De vez Tá Onde trouxe muito trauma Tanto para essa pessoa Como para você Houve uma finalização Mas o mais legal É que vejo possibilidade De uma grande mudança Aí Por quê? Você está realmente Fazendo orações Fazendo simpatia Fazendo feitiços Aí Para poder Ter essa pessoa novamente Por quê? Já existe Um enraizamento Você já tem Uma história Por isso Existe o amor Também Tanto em você Como nessa pessoa E vejo que as suas orações Suas rezas Vão dar certo Então eu posso Falar o que Para você aqui Duas cartas de amor Duas cartas de crescimento Tá Que são as mesmas Duas cartas das árvores Que fala de prosperidade amorosa E crescimento amoroso Ou seja Suas orações Estão dando certo Vai Procure essa pessoa Que vai valer a pena Canal Enigma do Oriente Tiragens rápidas E objetivas Tá bom? Não somos nem melhores Nem piores Somos apenas diferentes Somos do canal Enigma do Oriente Pessoal Grava esse nome Em Não combinou Com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 Obrigado por se inscreverem no canal Deixarem o like E ativarem o sininho Olha Logo logo Vai começar as promoções De consultas no canal Para quem mais Compartilhar o canal Essas duas opções aqui A velhinha vermelha E a velhinha azul São para pessoas Que nunca tiveram nada Com essa pessoa Tem apenas uma amizade Que é algo a mais Tá Para você Meu amigo Minha amiga Que escolheu A opção número 4 A velhinha vermelha Se você deve Procurar essa pessoa Que você está conhecendo Vamos ver aqui Canal Enigma do Oriente É o canal Que mais cresce Quando eu falo Que você nunca teve nada Nunca teve nada sério Tá Porque aqui eu já vi Possibilidade de triângulo Amoroso aqui Né Para a maioria das pessoas Vamos lá Para você que escolheu A velhinha vermelha Se você quer saber Se você quer saber Se você deve procurar Essa pessoa Olha Aqui eu posso falar sim Aqui se trata de um triângulo amoroso Para algumas pessoas Aqui tá Você nunca teve nada sério com essa pessoa Mas esse triângulo amoroso Mas do nada essa pessoa sumiu O triângulo amoroso Pode procurar Que você vai ter êxito Gostou né Canal Enigma do Oriente Totalmente diferente De tudo que você conhece Bom Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp WhatsApp 21997037548 Que energia é essa Né pessoal Bom Vamos lá Para a opção número 5 A velhinha cor azul Gente Para você que nunca teve nada Com essa pessoa Nunca teve nada sério com ela Vocês são amigos Vamos descobrir Se você deve procurar Essa pessoa Vem para o canal Enigma do Oriente Chama todo mundo Manda aí ó Chama os seus conhecidos Espalha para geral aí ó Canal Enigma do Lar Enigma do Oriente Está no ar E logo logo Começa as lives no canal Para você aqui Da opção número 5 Que nunca teve nada Com essa pessoa Se você deve procurar Esse ser humano Pessoal Aqui Eu vejo que essa pessoa Eu vejo que essa pessoa aqui Vai tomar iniciativa E vai te procurar Mas se você quiser Você pode procurar também Essa pessoa tem muito desejo sexual Por você Assim como você tem Aqui você vai ser procurado Por essa pessoa Mas se você não for Não quiser esperar Pode procurar Essa pessoa vai te mandar Uma mensagem aí Para a maioria das pessoas De longa distância A pessoa está longe de você Mas eu vejo Uma transformação Nessa situação aí Eu vejo essa pessoa Se movimentando Para te encontrar também Movida pelo desejo Está movida por Aqui gente O lado sexual está muito forte Para essa pessoa te procurar Muito desejo mesmo Eu vejo que vocês estavam Afastados Pararam de se falar Mas vai haver um reencontro Para a maioria das pessoas Vai chegar a mensagem E vocês vão voltar A se falar Sabe por quê? Você conseguiu Marcar essa pessoa De certa forma aí Mesmo que você não tenha Tido nada com ela Você marcou ela Com seu jeitinho de ser Com essa amizade aí Com o jeitinho Que você estava chegando E você conseguiu Marcar essa pessoa Mesmo sem ter nada a sério Você conseguiu marcar Por isso que eu vejo Essa pessoa querendo Vim até você Querendo marcar encontro Ou se você não quiser esperar Pode marcar um encontro com ela Que você vai ter êxito Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gostou? Deixe o like Gostou? Se inscreva Um abraço